Acho que Jojo vai junto comigo tentar pedir ingresso, viu? Isso porque a Jojo Tadinho ia fechar um contrato de 6 milhões de reais com um banco, Cris. Só que aí, depois do tititi, do bafafá que tá dando com a ex do atual, ela perdeu pra ninguém mais, ninguém menos, a publicidade do que Bruna Marquezine. Ai, não acredito. Bruna Marquezine levou essa publicidade de 6 milhões. Olha, eu vou explicar qual é o contrato de milhões aí. Ela vai ganhar 6 milhões pelo uso de imagem durante dois anos. Ou seja, Bruninha vai levar 6 milhões no total pra entregar a imagem dela pra esse banco. Um banco que o Luciano Huck até faz parte. Você sabe, deixa eu contar, deixa eu contar uma parada. Fala. Só um segundo, Léo, quem deu isso foi Fábia. Um beijo pra Fábia Oliveira. Meu Instagram é só uma polêmica. É a mesma coisa o banco que vai pensar em contratar. É a mesma coisa o banco que vai pensar em contratar Jojo. Meu amor, ela tá em polêmica dia sim, dia não. É barraco dia sim, dia não. Ah, passa-me, por favor. Eu não acredito. Sei lá, gente, eu não sei. Eu acho que não é porque ela caiu numa polêmica, gente. Juro. Quantas vezes nós já falamos de Jojo em polêmica esse ano aqui? Quantas? Rápido. Não, é, mas eu não sei se é específico. Talvez não seja essa específica. Mas essa polêmica... Não, mas a questão, Catolano, desculpa. Essa polêmica nova da Jojo, pô, não difere muito das outras. Não difere. Eu acho que a Jojo já tá acostumada com polêmica e faz, inclusive, parte do jeito Jojo todinho que todo mundo espera. Ela entra e a gente espera ela rebater. Na minha opinião, o banco já tava traçando um perfil como o da Bruna Marquezine, um perfil agora até, diga-se, de passagem internacional, jovem pra atrair outras pessoas. Essa é a minha opinião aqui. E se eu te perguntar, você acredita que a Jojo... O nome desse banco, o nome do banco deve ser esquizofrênico. Porque o primeiro é na Jojo ou o primeiro é na Bruna Marquezine. Porque a Jojo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô te mandando no Zap o nome do banco. Com toda sinceridade, de mulher pra mulher, né? Bem, Marisa, me desculpe por ter te ofendido, né? Você me expôs também, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô errada porque eu não tinha que ter me metido desde o começo. Mas, aliás, os três estão errados nessa situação toda. Porque, de certa forma, isso respinga na criança, né? Que é o teor mais inocente disso tudo. E tá no controle. Deus sabe de todas as coisas. Vamos com tudo. E beijo, gente. Beijo, Jojo. Sabe aquela coisa que você fala, depois você respira, você para bem, você fala... Deixa eu raciocinar aqui o que eu produzi, né? E aí você resolve pedir desculpas. Desculpas. Porque é sempre melhor. Porque lá em casa, Cris, tem uma frase que a minha mãe e meu pai sempre repetiam pra mim e pro meu irmão. Fale quando as suas palavras valerem mais do que seu silêncio. Mas também tá me cheirando outra coisa. O quê? Rolou uma DR interna. Ah, então. Isso é o que tá sendo debatido, né? Ela foi pesquisar o que tava acontecendo. E aí falou... Hum, melhor eu recuar um pouquinho. Tchau, tchau, tchau.